Tomar aquele assunto, né, da comunidade. Uma denúncia que foi feita pelos moradores do Jardim Veneza. Pra quem não conhece, lá no Jardim Veneza, tem uma barragem da Cajepa. O pessoal de lá chama Barragem da Maré. É de lá que sai o abastecimento de água de João Pessoa. Mas acredite, tem um esgoto estourado lá na comunidade e esse esgoto está sendo jogado diretamente aonde? Dentro da barragem, que abastece a minha casa, que abastece a sua casa. E olha, o pior é que, segundo os moradores, isso estaria acontecendo, né, de hoje nem há poucos dias, não. São vários anos. Lá nessa barragem também, alguns moradores pescam. Então é um problema de grande proporção. Aí tem muito lixo também nas margens da barragem. É um problemão, viu? Então o João Tiago, que voltou de férias, foi lá ver a situação e vai mostrar pra gente agora. Essa barragem da Cajepa fica no Jardim Veneza. Água limpa pra toda a cidade de João Pessoa. Limpa é uma forma de dizer, porque afinal de contas, olha só, esse esgoto aqui da própria Cajepa, que vem de todo o bairro do Jardim Veneza, tá sendo despejado dentro da própria barragem por causa de um problema aqui nesse esgoto. A gente vai falar com o Antônio Fernandes, ele é morador aqui da região, tava pescando aqui no rio quando notou que o esgoto tá deixando tudo mais sujo, né? É verdade, é verdade. E isso não pode acontecer, porque a Cajepa fica cobrando esgoto, entendeu? E o esgoto tá despejando na barragem. Água que a gente consome, isso não deve acontecer de jeito nenhum. Água que vocês consomem, você, por exemplo, é pescador aqui também, pesca, peixes aqui, ou seja, um espaço que deveria priorizar água limpa e a gente tá vendo aí o vazamento de esgoto que tá caindo pra dentro dele, né? Isso é verdade, isso é verdade. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Há quanto tempo que vocês estão enfrentando esse problema? Há muitos anos. Muitos anos. Eles vêm, consertam, a história de novo. Há muitos anos que a gente tá passando por isso aí, né? Nós que somos pescadores, que gostam de pescar na barragem, que dependem dos peixes daqui da barragem, entendeu? Aí tá sujeito o quê? A gente pega alguma doença, né? Aí não pode, né? Além disso, ainda tem muito mosquito. É por isso que eu uso bota, pra não pegar nenhum germe dentro dessa água aí. Além do esgoto, do mau cheiro que a gente sente do esgoto, também dá muito mosquito, muito perilongo. Muito mosquito. Muito mosquito mesmo. Ou seja, os problemas se acumulam. É, se acumulam muito. Augusto, vem comigo aqui, vamos mostrar aqui na frente. Antônio, vem também. O caminho que essa água suja tá fazendo. Esse lamaçal que tá se espalhando aqui, essa rua fica margeando sempre aqui a represa, a barragem. E ali na frente, a gente vai chegar rapidinho ali, pra mostrar justamente onde essa água está caindo dentro da barragem. A gente vê aí um cenário que poderia ser um cenário idílico, um lugar bonito, pras pessoas poderem curtir uma água limpa, fazer a sua pescaria, cuidar aí da sua vida. E na verdade, a gente acaba vendo, é isso aqui, olha só. Augusto, mostra aqui, olha só. O esgoto vazando todo pra dentro da barragem. As garças ali procurando mosquitos, já cavalos na beirada do rio, e até um grande lixão ali do lado, sob os postes da rede de alta tensão da Energiza. Esse lixão aí também é um problema pra vocês, né? É um problema pra gente, exatamente. E que acumula muito rato, barata, escorpiões, entendeu? Aí sai o problema também da nossa barragem, né? Pronto. Passaram essa cerca aqui, pra ninguém jogar lixo, mas não tem jeito. O povo continua jogando. A gente pede aí que a Cajepa possa resolver logo esse problema, porque veja só a cor dessa água, tá caindo justamente na água que chega aí na sua casa. A água que chega na sua casa, tá passando por aqui. Olha só, esse esgoto que infelizmente ainda tá a céu aberto. João Tiago pra Rede Tambaú de Comunicação. Eu sinceramente não sei nem por onde começar, porque é tanto problema, e algo tão sério. Olha só a imagem. A água do esgoto jorrando, indo diretamente pra barragem, sem tratamento nenhum. Isso há anos. Há anos, os moradores do Jardim Veneza, tendo que conviver com essa situação, que é um crime ambiental. O esgoto, ele precisa ser tratado. E não ir diretamente pra uma barragem, que vale salientar, abastece João Pessoa. É água que vai pra sua casa e que vai pra minha casa. Olha aí o que essa água tá se misturando. Água de esgoto. É sem cabimento isso, minha gente. É o próprio Estado cometendo crime ambiental. Olha aí a barragem imensa. E tem gente que pesca aí. Pra piorar a situação, também tem um morador mal educado, né? Que acha pouco o desmantelo e joga lixo aí nessa área. Que tem que ser de preservação. Aí vem a omissão da coleta de lixo. Que vê o lixo ali, mas também não faz a coleta. Aí é uma imundice em cima de imundice, minha gente. E quem faz o seu papel de casa, o seu dever de casa direitinho, fica sofrendo por conta da omissão de uns e da falta de consciência de outros. A omissão do poder público, que tá permitindo que isso aconteça, e a falta de educação de quem vai, piora tudo, jogando lixo nas margens da barragem. Bora começar pelo esgoto, né? O esgoto, que é o problema mais difícil, que tá ali afetando há anos. Nós entramos em contato com a Cajepa, com a assessoria de imprensa da Cajepa, e não recebemos resposta. Eu acho que eles não têm o que dizer, né? Diante de uma situação como essa. Eu vou pedir pra nossa produção reforçar esse pedido de resposta à Cajepa. Eu sei que as assessoras... Minha diretora tá falando aqui no ponto que tentou reforçar com a Cajepa e... Olha só, o pessoal da Cajepa agora conseguiu falar com a minha produção e eles disseram o seguinte, que na semana passada eles estiveram aí, que fizeram uma limpeza, e aí já estaria obstruído novamente. É isso, minha diretora? Ou seja, a visita da semana passada não foi suficiente pra resolver o problema. Foi só um paliativo. Eles vão voltar pra lá, minha diretora? Bem, eles perguntaram pra minha produção se tava obstruída. Bem, se tá obstruída, eu não sei, que eu não sou técnica de saneamento, né? Pra saber se tá obstruído e a origem desse problema, a pessoa tem que abrir. Tem que abrir aí e ver onde é que tá o problema. E resolver de forma definitiva. Não adianta ir num dia e no outro dia já tá assim de novo. Então, quem tem que dizer o que tá acontecendo não é a minha produção. Quem tem que dizer o que tá acontecendo é a cajepa. Então, eu vou fazer o seguinte, nós estamos em contato com os moradores do Jardim Veneza, até mesmo diante da gravidade desse problema. Eu posso dizer assim, porque esgoto estourado, minha gente, incomoda demais, né? Eu nem tenho que explicar o tanto que incomoda. Mas nesse caso aí, não é um simples esgoto estourado. É um esgoto estourado que tá indo pra uma barragem que abastece de uma pessoa. Então, não é algo assim, tão simples. E é um problema que não começou ontem. Ele já vem há anos, segundo os moradores. Então, eu espero que a cajepa esteja lá. Se possível, hoje, manda lá os técnicos, as pessoas que entendem disso. Eles vão ver qual é o problema, vão buscar essa solução e a gente vai estar em contato com a comunidade pra mostrar, quero eu mostrar que isso não vai estar mais acontecendo em breve. Nós estamos na terça-feira, ainda essa semana dá pra resolver, né? A gente vai estar em contato com a comunidade, com a cajepa. Eu espero trazer uma resposta boa ainda essa semana, tá certo? Ó, vamos falar agora sobre...